Fazer um teste de secundário aqui nessa Santa Fe V6 Hyundai Entrei com o scanner nela aqui, ó Não apresentou falha nenhuma Porém, ó Primeira bobina aqui, ó Olha o sinal lá na tela, ó Viu? Sinalzinho perfeito, ó Sinal do secundário aqui, top Vamos pra segunda bobina Também perfeito, olha aí, ó Sinalzinho, top Vamos pra terceira aqui Na sequência, olha aí, ó Olha como é que está mandando a teleformada Sem residual nenhum na bobina Entendeu? Libera um carro desse aqui Problema na ferra Consumo elevado Fraco desempenho Tá bom? Vamos juntos